Olha Eu andei em tantos caminhos, eu pisei tantos espinhos, meus pés cansados Só queriam descansar, meus olhos tristes, já cansados de chorar Eu pensei em te encontrar em tempos, eu pensei em te encontrar em livros Que nada te encontrei no coração Eu pensei em te encontrar em livros Eu pensei em te encontrar em livros Que nada te encontrei no coração Eu pensei em te encontrar em livros Mas que tudo eu trouxe em te encontrar em livros Encontrando a vida 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 É tudo tão ruim Nas noites que eu tenho Minha dor não tinha fim Eu pensei em te encontrar em livros Assim, eu pensei em te encontrar em livros Eu pensei em te encontrar em livros Eu pensei te encontrar em mim Eu pensei te encontrar em mim E nada te contei no coração E nada te contei no coração